Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui, a gente vai recriar esse baixo aqui do Tree of Life. Bom, trata-se de um baixo square, muito comum aí no Prog, uma linhagem de Prog que surgiu lá para 2020 e ficou muito famosa. Hoje temos vários artistas produzindo essa linha, né? Tree of Life, Freedom Fighters, Dekel, Libra, Captain Hook. Ficou bem comum, né? Hoje em dia, esse tipo de baixo. Então, primeira coisa, a gente tem um quicão aqui. A gente tem um quicão aqui bem punch, com bastante presença no ataque. Um quicão mais moderno, né? Bem pesadão, assim, bem punch, com bastante sub também, um quicão grande até. E o baixo, eu pensei em duas camadas, né? Porque eu vejo que tem umas notas longas com glide e tem umas notas curtinhas mais punch, assim, com mais ataque. São essas aqui, eu percebo que tem uma aqui no começo também, mas isso é indiferente. A gente vai criar um groove com notas longas, tem outros vídeos no Hackeando. No nosso canal do YouTube tem uns vídeos do Boneless também, que ensina a criar esses tipos de baixo aqui. E a grande sacada é você fazer um loop pequeno e esse loop pequeno vai ficar se repetindo. Vai ficar algo meio... Algo assim. Então, vamos começar pelo primeiro baixão aqui. O que a gente tem nesse baixo? Uma onda square, e aqui você vai escolher, tem vários tipos de onda square, tem a square tradicional. Essa aqui, que é uma emulação do Minimug, ele vai passeando, né? Você vai até virar uma... Meio que uma sol aqui, uma triângulo, mas por aqui a gente tem uma square. Então, é legal que você pode chegar numa timbragem desejada por essa square. E aqui, um envelope grande, né? Um segundo, porque são notas longas. E agora a gente vai escolher uma onda, um espaço da onda aqui, que fique legal. Eu coloquei em mono, pra tocar sempre uma nota só, não tocar acorde. Legato, pra ele pegar o envelope da primeira nota tocada e manter o envelope da primeira nota tocada. Então, ele faz um glide, né? E always, o portamento aqui, ele vai fazer um glide em cada nota tocada. Então, aqui a gente escolhe o tempo do portamento, tá? Vamos ver como é que fica? Vamos habilitar um filtro, um MG Low 24, que é bem fechadão. E aqui, um LFO Tool, pra tirar da frente do kick, né? Acho que a gente pode fazer até um pouco mais agressivo. Assim, vamos ver como é que vai ficar? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que assim tá legal. Não coloquei nada de efeitos aqui ainda. Tá bem cru esse baixo, na verdade. E aí, o que que eu fiz? Eu dupliquei o canal, deixa eu só mostrar o mídia aqui pra vocês. Dá um comand j aqui. Então, tem o kick aqui. O kick tá batendo aqui. Ele junta uma nota na outra. É a mesma nota, tá? Então, ele vai juntar o envelope e vai fazer esse glide. Junta essa, junta essa. Pode ver que... É uma coisa bem simples, né? E aí, eu dupliquei o canal. E aqui temos notas um pouco mais curtas. Opa! Fazendo um groove complementar àquelas outras. Nesse outro serum aqui, é a mesma coisa. Porém, o filtro agora tá 12. Ele é bem mais aberto. E esse envelope aqui do filtro, ele tá bem mais curtinho agora. Ele é mais plucky, né? Vamos ver como é que fica? Coloquei um outro envelope bem curtinho aqui também. No cutoff, pra dar um tapa, pra ele ficar mais clique, né? Outra coisa que eu fiz foi ter colocado esse note aqui no cutoff. Isso significa que as notas tocadas mais altas, ele vai abrir mais o cutoff. No cutoff. E aí, eu vou deixar hein. No cutoff. E aí, eu vou deixar o tempo. No cutoff. E aí, eu vou deixar o tempo. E aí, eu vou deixar. intocê-feire com você. Então, eu quero chamar as notas tocadas, então eu vou deixar o tempo. O meu fim do fim do fim do fim. Tô, eu vou deixar o tempoinho aqui. E aí, eu vou deixar. E aí, eu beijo, né? Bem simples a síntese, né? Acho que o grande lance é criar esse groove no midi E achar uma onda aqui, uma posição de onda A gente sempre vai escolher ondas square Poderia ser essa aqui, de repente Essa aqui ficou bem legal, essa BSOD square E aí vem o processamento, né? O que eu faria aqui? Colocaria um grupo Faria esses dois em um grupo Colocaria os dois baixos aqui Nesse grupão Colocaria um outro Elefow Tool aqui Só para garantir Talvez uma coisa assim Colocaria aqui Um Saturn Antes do Elefow Tool Um Proque Um antes do Saturn E um depois do Saturn Colocaria aqui também TransX Da Waves Antes do Elefow Tool Testaria um RB Vou colocar ele aqui Antes do Depois do Saturn Deixa eu ver O que mais que a gente poderia colocar aqui Acho que está legal isso aqui E eu vou dar uma mexida agora Em cada um deles E a gente vai vendo Vou desligar aqui o microfone E a gente vai mexendo juntos E a gente vai ver E a gente vai ver Aqui eu vou ver Qual que é a frequência Dos harmônicos 50 e 100 Hz Primeiro e segundo harmônicos Então a gente pode dar uma testada aqui 100 Hz Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti